salve galera, mais um, que confusão, Guto Correia e a lindona, Duti Cardoso, e aí Dudinha, tudo tranquilo? eu tô bem, eu também tô bem, ótimo, na casa nova, cenário novo, tudo diferente, tudo bonito né, aqui é maravilhoso, eu gostei muito, eu gostei muito do tratamento já desde o início, a energia é boa também, boa né, e a energia tinha que ser boa, porque a gente precisa falar com esse convidado, esse convidado tem uma energia maravilhosa, demais, é um cara assim ó, sensacional, sensacional mesmo, ele só não deixa o vizinho dormir muito, é, eu já fui vizinho desse cara, é verdade, lembra? eu lembro, complicado, lembro de boas histórias, mas era bom o som que vinha de lá, era um som muito bom, mas a gente também tem que saber que tu dorme tarde né, então, não continua, pois é né, mas esse cara, cara, ele é sensacional, ele é amigo dos meus amigos, e aí é meu amigo também né, é claro, sempre e quem é o super convidado de hoje, Samuel Nonato aí ó, já começamos mentindo já é tu que toca de madrugada e não deixa ninguém dormir falei, eu falei a gente é da noite não, desmente as minhas mentiras, entendeu, eu não sou mentirosa aí ó, ó pra ti ó todo mundo noturno aqui era legal, cara quando eu era teu vizinho era legal, Samuel, porque eu escutava te fazer um som lá e daí eu tentava replicar aqui, não era com a mesma qualidade, não era mas era uma época legal né era legal né, época, a gente fala quando se faz muito tempo muito tempo, muitos anos uns 12 anos atrás, a gente era jovem a gente se divertia bastante, cara mas que bom te ter aqui, velho que prazer imenso te receber e muito obrigado por aceitar cara, de verdade é recíproco tá, de verdade mesmo porque a vibe daqui é boa assim é boa né, tirando a galera do backstage né mas a nossa a nossa vibe é muito boa não é um pessoal muito desconfiável quem tá sentado na mesa é legal né os que tão aqui na frente da câmera a gente nem conta dessa que a gente começou a entrevista antes não, já, gastei meu tempo de fala o camarim que eu pedi tava tudo errado achei alguém atrasado nessa parada a gente conta ou a gente deixa é, a gente vai ter uns 15 minutos aí de podcast é, é, eu também acho é, é verdade sem problema não e hoje a gente tá também na companhia desse fera aqui o Cauê gente fina demais aqui é a Acaute é Acaute como é que é o resto do nome Cauê? me conto Acaute Visual é show de bola recebendo o que confusão show, cara show, recebendo o que confusão o confusão agora ele o que confusão ele tá meio nômade ele tá num lugar depois ele tá em outro e assim, a gente se diverte foram procurar a casa até lá no estúdio esses dias tem uma moradia aí pra nós tem um abrigo porque confusão mas a gente vai gravar lá a gente vai gravar lá não, mas daqui a pouco a gente vai estar no centro de Floripa também também no meio do centro de Floripa calma que isso aí arrepia o Cauê todo mal chegou já querem isso aí não, a gente leva tudo é, tem que levar o Cauêzinho tudo não, o Cauê vai junto é isso vai junto tá negociando aí o homem é caro só pelas câmeras o homem é caro nossa, e aí cara como é que tu tá, velho? ah, eu tô bem, cara tô bem trabalhando vivendo sobrevivendo apaixonado olha é isso aí pela música, né? eu ia dizer amor a gente gosta de falar hoje a gente já começa num time bom então não, tô brincando eu tô um pai hoje de família, né? muito respeitado, né? tô vivendo uma fase incrível da minha vida a gente vai chegar nessa aí que é sensacional vir ali quando tu chegou pra morar lá ao lado com a menina bem pequenininha agora a menina já fala já dança tem um canal no YouTube já fuma narguilha e tudo gente, é brincadeira? conta lá, Maria é brincadeira? se deixar, né? a gente fica só falando desse tema não, a Maria tá maravilhosa em janeiro faz dois anos já dois anos faz de boa, né? e eu virei pai também da Maria Eduarda, né? sim que hoje, tá louco que é aquela menina linda, né? ela é maravilhosa o Dono é lindo calma, menina calma ela dispensa comentários sempre simpática minha filha do coração ela é maravilhosa é mal de manhã do Arda mas pode diferenciar a mãe é mais legal que a mãe, né? eu me dou melhor com ela do que com a mãe a gente é um complô é um complô lá em casa com outra mãe eu sou maravilhosa eu também eu acompanho muita gente no Naguila se coça pra fumar é um negócio que eu não fumo nada, né? parece que eu todo mundo que me conhece fala, ah, pô, tu fuma? tem cara de maconheiro e tal, não sei o que, né? não sei a galera fala, não eu não tenho nada da conta é que a galera chega nossa, quer fumar então não, cara não fumo tô de boa daí a galera estranha mas eu não fumo nada, cara nem cigarro nunca consegui fumar estranho, cara e o pessoal olha e pensa o pessoal tem preconceito, né? a gente sofre um preconceito quem não fuma, né? pô, tu não fuma, pô pô, mal, pô eu comecei a dar uma tragadinha no Naguila porque eu ficava eu não consigo, cara eu não consigo eu não consigo, de verdade é um negócio estranho assim, cara eu não tenho preconceito nenhum, assim pode fumar à vontade cada um é cada um agora o Naguila fuma mas eu não consigo pô, que eu não falasse ó, feio não, eu não fumo não, eu não fumo não, não deixa o cara fumar não deixa o cara fumar não deixa fazer nada só deixa o cara vir aqui gravar e tal é só pra quê, né? o legal da gravação é fumar o camarim pro bonito quer fumar no Naguila? fica quieto aí, ó você já percebe você já percebe por isso que a gente é o podcast mais assistido da gente é, ó pessoal isso também é brincadeira pelo amor de Deus não levem a sério não levem não, mas é não, Kiko eu mandei um link pra minha mãe minha mãe falou que tá garantida a audiência lá e tá tudo certo é isso aí, amor é isso aí que a gente quer dos convidados compartilhem a gente já traz o convidado que tem bons seguidores que tá hypado que gosta de fazer o sol não, não a gente tem mais de 200 mil visualizações das nossas músicas então a gente tá bem a gente tá bem a gente espera que o convidado daí reposte as camecas que eles ganham que eles falam da gente falam da gente lá que ó fui no Que Confusão porque o Que Confusão é diferenciado, né? para que o Que Confusão continue sendo o podcast mais assistido do YouTube Mariazinha tu tá muito engraçadinho hoje tô divertido acho que botaram alguma coisa no meu narguilho não é acho que entendemos o atraso dele nessa mão entendemos o atraso dele agora a gente tá aqui zoando pra caramba, cara mas assim tu é um cara de uma história sensacional maravilhosa e aí vamos vamos começar a explorar um pouquinho isso vamos parar de falar besteira mas é que o Que Confusão gosta de besteira não, se deixar eu tava falando se deixar eu fico só falando besteira tipo, eu começo a contar uma história triste mas daqui a pouco já fico pensando uma piada não, mas conta piada porque isso aí isso dá like dá views isso é muito legal porque o Que Confusão você já sabe é hypado é isso aí por isso que os convidados são hoje ele acordou assim não, ele tá assim a milhão acho que porque a minha mãe também acordou a milhão hoje ela foi dar um mortal lá onde ela tava não não, amigo não já fiquei sabendo não ficar sabendo minha mãe foi dar um mortal lá no salão dela tadinha foi parar no Celso Ramos você que quiser doar uma cadeira de rodas o contato é zero que confusão literalmente cara, tô muito chique aqui hoje, cara tá te sentindo bem, irmão? tô me sentindo muito bem poderoso? tô me sentindo o Ed Soul aqui, Ed Soul acabou pra cá acabou, já era quando eu falei que tu era amigo dos meus amigos esse era um esse é um deles aquele cara ali, cara ele é sensacional meu Deus ele é sensacional ele é sensacional ali aquele cara a gente não tem nem palavras pra dizer desde o que eu conheci o Ed até hoje não mudou nada é aquele cara do primeiro encontro o cara ele já foi pra gringa ele já foi lá representar o Brasil lá na Embaixada dos Estados Unidos ele volta ao mesmo cara não, cara ele é sensacional eu suspeito falar dele eu amo aquele cara ele é um cara demais ele é sensacional ele já tinha 18 eu devia ter uns 5 né, diferença de idade hoje ele não tá aqui pra se defender né, eu posso falar é verdade diferença de idade entre a gente é enorme picolé de um ele é incrível não, ele é sensacional cara, e outro cara também que fez um trampo lá com vocês é o Vanda MDC que é esse também meu amigo de infância morador da mesma rua sério? nós assim desde sempre desde criança sério? sério, desde sempre que da hora cara, desde sempre ali na Rua Araranguá a ruazinha dele lá em cima é tipo, é o final da Rua Araranguá no Morro do Céu no Morro do Céu e aí lá tem o nome da servidão que eu esqueci agora que se eu não me engano é o nome da avó dele, cara caraca aquela servidão ali Vanda servidão Vanda não, não é eles vão ficar putos ainda vão dizer porra Morro do Céu de quebrador e não sabe nem o nome da servidão é que eu esqueci agora de verdade faz parte, né mas o Morro do Céu é maravilhoso eu adoro o Morro do Céu e tá botando a minha cadeira pro Anguá ah, então você vira então é que eu gosto de ficar de lado pra cá é o meu melhor lado é o meu melhor lado é o Anguá conta pra mim mas conta pra mim um pouquinho aí conta, não pra mim mas conta pra essa galera porque a tua história é legal e pra eles ficarem sabendo tu quer saber de meu amigo, é natural da onde? da onde veio o Sam? vamos lá o Sam veio de Joinville gosto de falar na terceira pessoa o Samuel amigo meu ele gosta de contar a história ele veio de Joinville cara nascido de um cearense e de uma gaúcha eita olha a loucura olha a junção esses dois jovens apaixonados se encontraram em Joinville uma mulher que já tinha quatro filhos e um cearense louco vendedor aqueles vendedores de rua lembra de cearense que as antigas botavam uma sacola nas costas e saia batendo de porta em porta ah a senhora quer uma panela a senhora quer não sei o que meu pai esses caras esses caras eles venderam muita coisa sem utilidade nada tem utilidade daquilo ali e sabe o que é o pior? galera não me cancela brincadeira é verdade eu tenho o poder de falar que é meu pai e aí o seguinte cara esse cara conheceu a Dona Cissa com quatro filhos já assumiu os filhos daí teve mais três olha só que loucura e volta e meia a gente acha um irmão por aí pelo Brasil uau não é zoeira acho que já dá pra escrever um livro é não tô escrevendo pior que tô escrevendo é e aí e aí a gente volta e meia tá achando irmão aí então a gente nasceu em Joinville mas só que minha família cara ela sempre foi muito cigana assim nunca entendi porquê até hoje assim pergunto pra mãe ninguém sabe tipo morava um pouquinho em Joinville daí do nada ia pra Garuva ali do lado daí do nada ia pro Paraná daí outra cidade que confusão é o nosso sobrenome daí voltava pra Garuva daí quando voltava pra Garuva o pai já tinha vendido lá daí tinha perdido um rolê assim cara então eu morei em muito lugar muito lugar mesmo só em Joinville a gente deve ter morado em uns seis lugares tá ligado? é dentro de Joinville não mas a gente morou no Paraná também morou em Garuva ali que é um distrito de Joinville e daí eu só nasceu lá em Joinville eu nasci em Joinville mas eu só sosseguei mesmo aqui quando eu vim pra Floripa porque daí eu já não morava com a minha mãe senão ia estar se mudando até hoje daí hoje em dezembro agora dia 11 de dezembro fazem 11 anos que eu tô aqui na cidade já sou manezinho já táchitolo 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 daí cara vim de uma família de músicos a gente tocava na igreja daí ali minha paixão começou com quantos anos a Mô começou a tua paixão pela música então meu pai toca violão também meu pai toca violão embaixo meu pai toca tocava em bar lá no Ceará ah legal é por isso que a gente gosta de um velho bairro daí meu pai tocava em bar e tal e minha mãe compositora e toca violão e viola também a minha mãe toca sua mãe? aham é bem legal bem interessante três acordes mas é aquilo ali né tá tudo certo vai tu sai sai com três acordes até dois quatro pode tocar tudo já tá ligado sim vai por cima não até porque esse é o meu limite quatro acordes daí aí eu tenho propriedade daí é o seguinte cara eles tocavam né cara a mãe componha também e aí a gente a mãe já já era convertida né nessa época a mãe obrigava a gente pra igreja né cara criança não quer ir pra igreja né cara não a gente velho não quer ir imagina a criança daí daí a gente ia pra igreja lá cara e com seis anos com seis anos eu o meu irmão do meio ali já tava tocando violão meu pai tinha ensinado os acordes básicos mas eu minha mãe era muito pequena então o pai arranjou outro violão pra gente que era um violão que tinha só a sexta corda só o misão e eu aprendi a tocar baixo né fui um baixista obrigado porque só tinha aquela corda do violão só tinha uma corda só tinha uma corda daí eu comecei a tocar lá com seis com seis anos aprendi a tocar com sete já tava tocando sozinho na igreja cara com sete anos já tocava violão já tocava violão e violão embaixo já nossa acompanhava ali o coral é acompanhava geralmente esse tipo de igreja que amanhã é igreja pentecostal não sei se hoje é assim ainda mas nas antigas é o seguinte eles dão oportunidade pro povo cantar tá ligado então tipo assim ah quem quer louvar a deus aí hoje daí vinha lá irmãzinha ó do chão mãe do guto toda quebrada vem vinha tal ai eu quero cantar uma música ah qual música daí eles tem um um inário lá né que é um uma harpa cristã um livro com quinhentas músicas e tu escolhe uma daí eles escolhem e assim é pelo número então tipo assim eu quero cantar o trezentos e um e a banda o que que faz tem que acompanhar ela canta no ritmo que ela quiser no tom que ela quiser como ela quiser repete quantas vezes ela quiser então ali cara a gente criou uma habilidade bizarra de tirar a música de ouvido de entender o que que era então acho isso aí que falou é legal cara eu não queria te interromper mas eu tenho um amigo Diogo toca cavaco demais mas o Diogo tem que agradecer um pouco a mim também porque como ele tocava muito comigo e eu cantava muito fora ele tinha que ficar buscando o tom o tempo todo foi aí que ele ele treinou o ouvido aí ficou bom tá vendo Diogão eu acho que o projeto de uma escola de música é isso colocar um professor ruim que não canta nada me acompanha agora me acompanha vai lá hoje é tudo diferente a galera tem internet tem curso arrastou pra cima compra o curso tem o Leandro Voz tem tudo aí é o Leandro Voz massacrando a galera lá e aí o seguinte cara daí a gente começou a tocar na igreja e o seguinte como era igreja pentecostal nas antigas hoje pode não podia jogar bola não podia ver TV que era do mundo né daí não podia usar bermuda tinha uns rolês assim tá ligado meu Deus não tá louco não sei lá cada um é tá louco mesmo daí foi ele que falou foi ele a ideia do nome é de rodo né pô não me cancela por favor se não vão acabar com o podcast que tá raipado e a gente não vai conseguir cobrar a cadeira de roda brincadeira Isabelinha é brincadeira e aí o seguinte a gente não podia fazer nada o que que sobrou cara sobrou a música era violão os CDs que a mãe tinha ali as fitas que a mãe tinha que na época era a fita né eu sou velho né e a gente ficava ouvindo aquilo ali cara dia e noite era o que tinha era o que tinha principalmente teve uma época da nossa vida cara que a gente a gente viveu vários vários pontos assim como é que eu vou te falar momentos difíceis assim na nossa infância tá ligado não foi uma infância muito fácil assim então tipo pô a gente já passou necessidade algumas vezes entendeu a gente era aquele moleque que batia na porta do vizinho com o bilhetinho da mãe pedindo alguma coisa tá ligado então foi bem difícil no começo ainda é né mas hoje em dia a gente consegue se virar melhor só que o seguinte cara então sobrou aquilo lá e teve uma época que a gente foi morar atrás de uma igreja né de favor a gente tinha perdido perdido a casa e tal e a gente foi morar atrás da igreja então lá virou assim cara como é que eu vou te falar a gente tudo que a gente queria fazer tipo jogar videogame a gente tinha que jogar escondido tá ligado tinha que jogar de madrugada ah mas vocês tinham claro videogame bola né tipo assim a gente tinha ganhado um videogame do nosso cunhado né o nintendo na época tinha uma bolinha ali que a gente jogava escondido na escola e tal pô moleque né cara criança criança então sobrou a música e a gente ali eu tinha uns nove anos assim a gente já tava tocando legal cara já tava tocando legal então a gente começou entre aspas assim a tirar o lugar dos mais velhos né porque música é isso né cara tu sabe um dia eu vou tá velho vai entrar um cara cantando mais novo melhor e vai tá no meu lugar se eu não posicionar minha carreira né não tenho o que fazer é um ciclo toda profissão é assim né e aí a gente começou entre aspas a tirar o lugar daquela galera que tava mais velha na igreja lá que já tocava daquele jeito então daí eles começaram a pegar pesado assim como sabia que a gente que limpava a igreja eles avacalhavam assim tá ligado tipo pô fazia necessidade fora do vaso que sabia que a mamãe queria limpar tá ligado pisava na merda e a gente tava na igreja os músculos faziam isso não o povo da igreja mesmo assim meu Deus porque tipo rolava aquele lance assim ah os caras chegaram agora mano a gente só queria tocar tá ligado só queria pra gente era uma diversão e junto com isso cara como antigamente música não era algo palpável assim pra gente ah o cara vai ter uma carreira como músico né então meu pai tava até falando antes aqui não eu dei um podcast antes aqui né no início sabe foi pro confusão né esse é o que esse é o segundo o que chegou o que chegou chega depois e aí então meu pai colocava a gente pra trabalhar como te falei meu pai era aqueles vendedores vendedores frustrados né vendia tudo mas não vendia nada ao mesmo tempo então ele não dava microfone é tava falando pra eles um dia o pai chegava assim com quatro microfones na mesma sacola agora a gente vai vender microfone velho os moleque bora tá ligado somos três irmãos e quatro mulheres né então a gente era muito próximo então pra gente não era trabalho era uma zoeira né cara e daí o pai chegou um dia eu lembro sempre vou contar pra vocês o pai chegou aqueles carrinhos assim tipo de picolé mas só que era uma laranja velho não faz tempo que eu não vejo isso sim sim era uma laranja e a folha era a tampa agora vocês vão vender refrigerante isso a gente morava em Garuba refrigerante no semáforo velho eu tinha sei lá uns sete ou oito anos ali daí em Garuba é tão pacato mano que tem um semáforo no meio da BR para BR que não passa ninguém lá sim sim juro que eu tinha e aí a gente pô o carro parava lá a gente subia no caminho ó tio refrigerante não sei o que tipo assim sete anos já tava oito anos já tava na rua vendendo aí depois o pai não e não deu certo o pai era aquele cara dos seis meses não deu seis meses não é pra mim não é pra mim quer mesmo se cancelar o pessoal tá tudo certo bora e aí cara e aí um dia ele apareceu com uma caminhonetezinha lá cheia de lixeira cara lixeira aquelas de rua assim de alumínio sim agora a gente vai vender lixeira meu Deus bora daí botava lá nove aninho nas costas e a veneira batendo de porta em porta o primeiro não que eu ganhei na vida não foi de uma menina cara o primeiro não que me doeu assim não foi de uma menina foi muito sentimental foi um negócio que eu ofereci uma lixeira pra uma menina cara e ela falou não assim bem nojenta botar a mão na cintura não eu não quero isso sabe quando sabe quando alguém te dá um corte que dá aquela vontade de chorar por dentro assim já tomei muito nossa depois eu virei especialista depois eu não sofri mais não não sofri mais por causa daquela menina quero encontrar ela cara tu me ajudou muito na minha vida cara foi o meu primeiro não muito obrigada cara cheguei lá assim todo esperançoso meu pai manda chamar sua mãe não não quero não preciso disso aí ui sai fora ó menina que você ajudou tá vendo hoje a gente tá hypado ó tu tá aí ó sem lixeira na tua casa né e aí cara tá aí eu jogando lixo na rua aí ó vai vai entra em contato eu sei que tu lembra de mim essa desgraça cara e aí se tu tiver bastante seguidor tu pode colar aqui que a gente fala com ti é pode vir que a gente vai falar sem lixeira se não tiver muito também nem entra em contato com a gente e separa seu lixo também e aí o seguinte cara e daí beleza cara vendo lixeira também não deu certo a mãe ficava com pena eu fui descobrir isso depois de velho também o pai não continuava porque a mãe ficava com dó da gente ir pra rua tá ligado sim só que mano isso lá em 2001 2002 mano a molecada tava na rua trabalhando jogando bola fazendo alguma coisa tá ligado é diferente hoje eu não consigo imaginar a Maria Eduarda trabalhando a gente até brincava vai vender bolo de pote mas pô o cara não imagina colocar uma lixeira numa criança de 10 anos hoje é vivo tá maluco mudou muita coisa nem pode tá maluco mudou muita coisa e aí o último negócio que a gente trabalhou com o pai foi vender refrigerante não era vender produto de limpeza na garrafa pet olha só olha só era uma ideia revolucionária sim com certeza como é que é o nome lá é vou falar Neuza produto de limpeza não tem aí que sai falando aí era no pet também e deu certo ah hoje em dia tem não tem todo mundo compra é verdade eu acho que eu acho que ali eu acho que ali era um negócio que poderia ter dado certo se o pai tivesse continuado porque cara é um negócio muito inteligente é que ele deu 6 meses também nada aí deu 4 batia na porta imagina 3 moleque bate na tua porta e fala ah você quer desinfetante que boa não sei o que claro que você quer carol tu não ia querer ah claro toda mulher que é na porta empregue assim a parte ruim era só o seguinte cara pra começar esse negócio a gente precisava de garrafa pet então tinha que catar tinha que catar a garrafa imagina a gente saindo do colégio catando garrafa meu Deus embaixo dos braços pai naquela época adolescente já tem a crushzinha ai tá fazendo o que com essa garrafa não que eu gosto gosto de chutar adoro futebol adoro jogar futebol de trampinha futebol de trampinha dá uma vergonha mas tudo certo né relaxa eu tô colaborando com o planeta minha mãe me ensinou tem cara que recolhendo pet aí virou vereador e tudo mas é cara mas é um negócio hoje ele tá afiadaço ele tá demais mas só que é um negócio cara que se tivesse continuado teria dado certo sem nome sem nome nunca teve aqui já vamos falar sobre isso já podem pensar que é alguém que teve aqui não é aqui só vem os hypados só hypados se não eu não aceitaria nenhum convite se não fosse assim isso aí eu já recebi eu já recebi convite de vários podcasts tá e não foi não mentira eu nunca recebi que a gente é amigo é porque é o primeiro que convidou mais um convidado perderam de convidar então se ninguém convidou o Samuel perderam porque o Samuel é baita o que vai render de corte isso aqui cara sem dúvidas aqui já deu alguns a minha mãe vai te processar por exemplo pode processar igual o negudinho pode processar não tenho nada vai me tirar o que vai me tirar o que um violão um teclado fica à vontade o Samuel mas hoje ele pode até tirar um violão e cantar só não pode tirar esse pelo amor de Deus é verdade aí vocês vão lá na casa dele é que esse é do cenário esse é do que é a composição do cenário amigo então eu deixei escondidinho escondido você acha escondido nego e aí tu superou essa parada chegou lá eu dei o seguinte ali quando eu já tava ali com uns 12 anos o cara a gente já tinha apanhado pra caramba da vida já tinha passado umas barras pesadas de verdade vou abrir aqui pra vocês com 2004 velho tava brincando embaixo da árvore lá em Garuva assim pô chega a polícia lá em casa tal tal sei o que mãe chorando pra caramba meu irmão tinha sido abusado velho tipo assim meu irmão com 11 anos de idade então tipo a gente perdeu coisa assim da noite pro dia várias vezes de negócio errado que o pai fazia e não tem onde morar assim tá ligado então foi bem punk ali daí em 2006 cara a minha mãe teve uma ideia genial porque a mãe já tava meio cansada desses rolês do pai e tal porque tu sabe cara uma hora cansa tu sabe como é que é o lance financeiro assim né cara e daí a mãe fez uma inscrição no Minha Casa Minha Vida e ela ganhou ela conseguiu uma casinha lá em Joinville e tal bairro bem apurado tal não sei o que cara minha mãe mora lá até hoje reformou a casa tal tá maior tá bonitinho o cara adora ir lá mas é num conjunto habitacional assim e ela só conseguiu isso porque fez a fez a inscrição assim porque tipo se deixasse né tadinho hoje eu não culpo meu pai eu sei que meu pai é um trabalhador ele aprendeu também de outras formas hoje ele continua trabalhando a gente encontra ele meu pai é um exemplo pra mim assim mas tipo ele não teve essa maturidade assim de administrar bem de né de né ele fez bastante negócio errado e a minha mãe mora lá até hoje assim cara e aí com 12 anos já tava entendendo um pouquinho da vida assim eu pá cara ficava naquilo quero ser goleiro né sempre joguei da dúvida né joguei futsal muito bem assim quero ser goleiro ou alguma coisa com a música e aí um amigo meu falou pra eu fazer um teste na escolinha de São Paulo cara na escolinha de São Paulo tinha aberto base lá em Joinville e eu fui fazer um teste cara com 12 anos na escolinha de São Paulo cara eu era um goleiro muito bom né sem prepotência eu era muito bom autoestima juro pra ti cara jogava o interestadual de futsal tal tava jogando bem cara bem 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 só que eu jogava futsal vai fazer o teste na escolinha de São Paulo cara comprei luva pedi pra mãe comprar luva comprei as coisas cheguei lá todo equipado quando cheguei na escolinha a trave de campo oficial falei tô fodido imagina você desenha a garrafa de sal do nada cara eu levei tanto gol aquele dia tanto gol eu lembro de um cara eu lembro de um assim que o cara chutou bateu no zagueiro a bola que cõe em cima de mim foi a maior vergonha da minha vida sabe aquele que tu sim não tava acostumado cara eu saí daí os caras falando assim esse aí meu amigo esse aí que tu falou que defendia bem pô esse aí foi o meu tempo pô não sei o que cara daí eu voltei pra casa chutando pedra chutando pedra cabeça baixa não futebol não é pra mim não sei o que tal daí como tava até falando antes daí com 13 anos um ano depois o meu irmão tinha um amigo que queria aprender tocar teclado e aí ele fez a proposta pra mim ô cara quer me ensinar eu falei cara nunca dei aula não mas não tem problema a gente pode combinar um valor que fique legal pra ti e tal fechou quanto que fica bom 20 reais 20 pila pra dar aula por aula não por mês essa foi a tua proposta pra ele foi a minha proposta inicial percebi eu percebi teu pai fez escola no negócio valeu pai mas isso é normal a gente fica vinculado assim tá no sangue fazendo negócio ruim e aí o seguinte cara como é que é o nome teu pai seu nonato seu raimundo seu nonato foi só uma brincadeira não me cancela não me cancela valeu pai o pai é o cara mais desligado de internet hoje a gente pode falar a noite inteira dele nunca vai ver só se alguém mostrar pra ele eu vou mostrar eu vou mostrar eu vou mostrar cara eu tô com um projeto aí vou falar depois eu vou falar pra vocês dar um spoiler ano que vem eu vou fazer uma parada com meu pai vai ser muito louco vai ser bem legal vamos vender vamos lá ele vai sair pela rua vender vamos vender aquela garrafa pet que a gente já falou até hoje cara e aí e aí comecei a dar aula dar aula e tal e aí junto com isso quando a mãe foi morar lá também esqueci desse ponto eu ganhei uma bolsa num colégio bem legal lá em Joinville num colégio particular ganhei uma bolsa isso aí já tava com uns 12 anos é uns 10, 11 anos mas com 13 você começou a dar aula com 13 eu comecei a dar aula mas já estudava nesse colégio e esse ser humano aprendeu a tocar? aprendeu aprendeu pelo menos ali o pé de galinha ele aprendeu a fazer pé de galinha quer tocar teclada é o pé de galinha três notinhas já era e aí cara ganhei uma bolsa lá num colégio no centro e é aquele negócio né cara voltava pra casa às vezes acabava o passe lá que a gente ganhava o passe de ônibus nas antigas tinha que ir a pé tinha que ir de bicicleta então quando comecei a dar aula eu já ia de bicicleta pra voltar do colégio depois já ia trabalhar assim então a gente sempre teve o trabalho no nosso sangue assim eu acho que essa foi a maior herança do meu pai assim cara trabalho sempre falou de trabalho pra mim cara eu tô eu tô on assim eu vejo assim enquanto a galera tá na praia várias vezes não critico cada um leva a vida do jeito que quer mas enquanto a galera tá muitas vezes na praia curtindo eu tô lá dentro do estúdio tô ralando tô ouvindo tô produzindo alguém tá entendendo? sim é cara isso é de nos dar orgulho mesmo cara porque assim a minha mãe por exemplo a minha mãe sempre foi uma pessoa de ter dois três empregos e trabalhar e chegar em casa tarde sair cedo e estudou pouco assim mas esse é um é um legado assim o orgulho que a mãe deixou pra gente foi essa cara assim ó não importa se tu vai não vai dormir se tu vai chorar se tu vai suar se tu vai sangrar o importante é trabalhar e trabalhar de forma correta de forma honesta isso era o que a minha mãe cara isso foi assim ó o maior legado que a minha mãe deixou pra mim se os negócios dela acabaram andando errado mas pelo menos ela se reinventava e batalhava e ia de novo e seguia de novo me parece que era isso que teu pai fazia né é a minha arte dava errado mas é aquela coisa cara de lutar de batalhar a minha mãe é assim até hoje sabe ela não consegue assim ela é inquieta ela tá ali daqui a pouco ela inventa alguma coisa pra fazer e inventa outra morreu gente lá opa profissão só voltar tem nada pra fazer hoje vou quebrar uma pétala inquieta cara então assim esse é um legado é um exemplo que a minha mãe deixou pra gente que massa e aí cara com a arte de se reinventar eu fiz mestrado nisso então com 13 anos comecei a dar aula fui dando aula dando aula pra um pra outro com 16 eu sempre passei minhas férias aqui minha irmã minha falecida irmã morava aqui na costeira e eu passava as férias aqui tanto de junho tanto do final de ano desde criança que eu vinha pra Floripa desde a quinta série desde 2006 já vinha pra cá daí em 2011 cara numa dessas férias tava na igreja do meu irmão e vi uma gatinha sabe quando tu olha assim cara essa mulher é o amor da minha vida que cara de amor da minha vida que tem essa menina sim esse aí dá música legal né e aí cara ela me olhou eu olhei pra ela ai aquela conexão no olhar eu fiquei com medo dela falar um não da lixeira de levar um não borboletas no estômago cara esse não da lixeira ele vai vir eu tô até vendo marcou a minha vida marcou a minha vida eu lembro da cara dela se eu vejo essa mulher hoje e aí voltei fiquei com medo cara fiquei com medo por causa do não o não da lixeira me travou muito tempo da minha vida eu vou te indicar uma pessoa maravilhosa alô Letícia Felisberto queridona temos um aluno não hoje não né era pra aquele tempo agora ele tá aí foi mal Aline foi mal Letícia esquece o que eu falei vou voltar pro Samuel hoje eu tô hoje eu tô eu já aprendi e aí cara fiquei com vergonha voltei pra Genville com aquele rostinho ela parecia a Pitty lembra da Pitty lembro lembro ela parecia a Pitty a Pitty do rock né é eu tinha o que uns 15 tinha uns 15 e 16 eu pensei é o Pitty Bitoca daí eu pensei ela deve ter uns 20 cara daí fui pra Genville e voltei no Orkut procurei 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 no Orkut 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 descobri nome dela idade 14 anos cara mais nova que eu cara pensava que ela era mais velha tal comecei a conversar e ela pegou tu em Genville eu em Genville é pelo Orkut a gente só ficou se olhando nada demais e aí cara a gente se apaixonou na primeira vez que a gente conversou nossa que lindo essa história eu te conto antes em casa né as pessoas já sabem não ninguém sabe puta que pariu que lindo já não a gente é superado tá louco puta merda isso não é tão legal acontece sempre com a gente é não pode contar eu não fica nada só leve eu tô contando você vai apanhar depois é não todo mundo superado e aí cara eu falei pra ela final de ano eu vou morar em Floripa com quantos anos? com 16 anos final de ano eu vou morar em Floripa por quê? porque eu vou casar contigo é o amor da minha vida olha que retardado não sair do colégio uma bolsa de 100% um colégio mais foda de Genville por causa de um amor de adolescente tem que ser muito louco tem que ser filho do seu nonato é é eu não posso julgar né quando o cara é novo o cara faz os negócios ah eu fiz eu fiz eu fiz muita coisa não não pode como é que tu fala assim não posso falar que meus filhos são loucura são loucura mas tu fez um filho ou não dois 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 eu tive dois filhos né eu fui com uns 14 e uns 15 anos nossa sério é mas essa é a gente comendo o ranho do nariz e ele pai tá ligado então cara eu não queria me envolver aqui porque a história é sempre do convidado eu não quero ficar contando as minhas olha que aí quando tu falou ali é porque tu foi falando assim ah lá eu com 11 eu com não sei o que eu comecei a lembrar eu com 11 eu assim porra cara teve uma vez eu devia ter uns 10 ou 11 por aí aí a minha mãe tava atrás de mim me procurando uma hora da manhã minha mãe de pijama tudo igual uma louca meu filho meu filho sumiu tava lá tô fazendo filho filho que isso eu não tava fazendo filho mas eu tava eu tava beijando uma vizinha minha lá embaixo lá escondido beijando caraca velho aí a minha mãe apavorada ela assim eu acho que a tua mãe tá preocupada contigo aí eu falei cara será não deixa a minha mãe descolada tá tudo certo claro né 11 anos então ela assim eu acho que a tua mãe tá preocupada contigo cara sério sério tua mãe tá muito preocupada tadinha tá nervosa gritando teu nome vai lá eu devia ter uns 11 e a menina 12 mas ela já era consciente né claro ela até beijava bem sabia beijar melhor do que eu aí quando eu saí vim né naquela graça pra gatinha e tal cheguei oi mãe tudo bem tô aqui tá uma porrada que eu já tava na frente da gata na frente da gata é uma vergonha aquele baita na orelha assim eu fui ó em direção a minha casa nem olhei pra trás nunca mais a menina passava no outro dia e eu falei nada a gente se diverte assim aclaramos uma brincadeira de família meu Deus a pior coisa é apanhar na frente de amigos nossa dá uma vergonha né cara o que que tu falou pra tua mãe na hora que ela te bateu não falei nada eu só disse oi mãe eu só estava ali caralho o cara vamos acabar com o podcast fudeu o podcast eu só dei aqueles cinco dedos na cara ai meu Deus no outro dia marcadinho ai que merda ó foi o convidado que falou no filme como é que é a minha mãe a Isabela Belinha ô dona Belinha desculpa se ela estiver assistindo isso é só brincadeira a gente deseja uma boa recuperação e ela assiste mesmo a gente deseja uma boa recuperação pra senhora que Deus abençoe e cuidado né quando for subindo você aventura é cara a minha mãe não eu lembro eu só cheguei pra ela e falei oi mãe tô aqui uma coisa desse tipo minha mãe me encheu de porra minha mãe era brava cara a tua era brava minha mãe era brava a minha mãe minha mãe era brava daí cara quando ela descobriu que eu queria vir pra Floripa ela começou a me infernizar tu não vai claro né cara de 6 anos tu não vai tu não vai que tu vai vir a gente brigava todo dia eu vou eu vou mas isso foi o que meses foi de junho a dezembro de 2011 ali tipo quando eu conheci a Jéssica passou férias aqui a menina até falou o nome dela quando eu conheci a menina e a Jéssica eu fiquei apaixonado assim de querer amargar tudo velho e aí olha que loucura o nome dela é Jéssica Temille não né não não é maravilhoso e aí cara daí fiquei deslumbrado com aquilo assim tal daí um dia eu tive uma ideia fenomenal falei pra minha mãe eu não vou pra Floripa pra namorar não para né mãe desculpa eu vou pra fazer faculdade de música lá tem o Desk ah é filho porque ele não falou antes a mãe nunca deixou nem eu falar pô falei pra minha mãe que ia fazer faculdade de música nada só uma graça daí o que que eu fiz olha a loucura no colégio comecei eu nunca fui um aluno bom assim mas eu sempre fiquei ali na média abaixo da média mas nunca ruim mas também nunca sim não sei cara nunca nunca entrou na minha cabeça assim tá ligado sempre tive dificuldade e aí comecei pior relaxei e tal reprovei de propósito tá ligado pra dar mais um um motivo pra minha mãe pô perdeu a bolsa reprovou perdeu a bolsa sim então mas vale ali mesmo cara eu falei disso com uma naturalidade que irresponsável do caralho otário puto otário não um baita otário tá tá bom vamos considerar o menino era novo não era novo não hoje em dia responsabilidade também é meio complicado hoje em dia não jamais faria com a cabeça jamais é tranquilo jamais faria e aí mentira daí cara no dia 11 de dezembro de 2011 embarca esse ser aqui no ônibus da catarinense com a passagem e 10 reais no bolso cara tá mas a tua mãe aceitou a tua reprovação? é foi uma briga ela tinha que aceitar ele não tirou as notas não dava pra voltar não tinha que voltar não mas deu levou é porque ele não contou ainda não bateu bateu fiasqueira é eu vou fazer igual a mãe do Guto fez com ele boa boa tu vai ver vou te bater na frente dela aquela cachorra então e aí cara cheguei aqui embarquei daí eu tinha dois pontos cruciais na minha vida dois pontos cruciais quando tu desembarcou aqui? quando eu desembarquei o primeiro eu tava muito feliz cara porque eu não morava mais com os meus pais então isso era libertador e ao mesmo tempo eu tinha o maior desafio da minha vida que era o mesmo eu não morava mais com os meus pais então agora a bola tava comigo então tipo parece assim o que eu vou falar meio demagogia o que o cara vai falar mas é de verdade eu pensei isso quando eu desci ali no Rita Maria eu com a passagem eu guardei essa passagem por muitos anos aí eu perdi senão até ia trazer aqui hoje e os 10 reais e eu pensei cara tu guardou os 10 reais também? não consegui era o que ele tinha? ah tá não, não até hoje não, não até hoje não até hoje não ah tá daí é louco 10 reais hoje daí pensei assim cara se eu pegar um busão ali eu vou gastar esse dinheiro então o que eu vou fazer? eu vou economizar essa grana daí eu fui do Rita Maria pra costeira numa sexta-feira duas da tarde dezembro, verão a pé pra economizar tá ligado? 10 pilhinhos olha só fui economizando aquele dinheiro daí o cara já começa a ficar puto né mano? pô o que eu fiz da minha vida? a cabeça o que eu fiz da minha vida? daí eu fiz uma promessa pra mim isso aí pouca gente sabe só quem me conhece mais próximo acho que eu vou abrir pro Brasil aqui acompanhando que confusão Brasil não que confusão é do mundo o podcast mais hypado do mundo é isso aí o cara senta aqui e já saca essa parada é a energia e aí eu prometi pra mim cara eu falei cara eu vou fazer esses 10 reais virarem um milhão de reais um dia virou? ainda não calma ele falou um dia tu também tá com pressa eu consegui fazer virar 100 reais até hoje não e eu prometi fiz essa promessa pra mim fiz uma promessa de moleque pra mim 16 anos eu prometi pra mim mesmo que ia fazer aqueles 10 reais aquela escolha que pra mim não era os 10 reais mas a escolha de termino pra Floripa sim, sim, sim virarem um milhão de reais entendeu? então eu corro todo dia atrás disso ainda certo entendeu? ano que vem fazem 15 anos cara que eu comecei a trabalhar com música achei que ele ia dizer que ano que vem pode ser pode ser pode ser cara, pode ser hoje não só essa questão de de vislumbrar e de querer de desejar mas a internet é um campo infinito não tem limite a gente pode chegar muito longe muito longe tava vendo cara abri o canal da Maria depois a gente vai falar ali sobre isso eu tenho um canal de música infantil eu tava eu abri o canal esse canal é visto no Brasil em Angola e em Portugal nossa bizarro assim não é pouco viu é muito viu mesmo não é legal não a internet é cara quando a gente foi montar o podcast eu tava conversando com o meu primo falei ah vamos fazer mais direcionado pra Floripa e tal ele falou cara a internet é do mundão é faz pro mundão exato mundão faz, pensa grande vai fazendo aí e tal claro a princípio a gente acaba falando mais com o pessoal daqui que é mais próximo né e também pra exaltar a cultura do local mas não tem como assim tu pensar te limitar na internet se limitar na internet é burrice não, não tem como por isso que o que confusou fala de tudo fala de tudo é número 5 por isso que é o melhor podcast né da América Latina central é sensacional e do sul do mundo já pode ficar tranquilo que aquele processo que eu ia fazer lá que tava falando da minha mãe já nem vou mais é isso aí tudo certo depois disso aí tá tudo certo cara e vim pra cá com essa promessa daí cheguei aqui cara não conhecia ninguém só tinha a galera ali da igreja do meu irmão e comecei a me virar sozinho velho mas a tua irmã morava minha irmã morava aqui ela morreu né tu passou um tempo com ela tô brincando a gente é superado já falei a gente é superado foi esse ano fazem 3 meses só que ela já tava doentinha faz um tempo já a gente os irmãos principalmente os meninos assim que a gente a gente já foi meio que se adaptando à ideia que qualquer hora ela poderia partir e aí eu vim morar com essa minha irmã ali foi na época que eu conheci o Lucas ali né nosso vulgo Luan Santana da colônia e aí e aí cara morando ali um ano com ela e minha parada é música minha parada pô 16 anos ali mano vou ganhar o mundo inteiro velho se o que tal a gente ajudou a trabalhar na campanha do vereador lá tal eu e meu irmão correndo cara andei Floripa inteira a pé velho às vezes vou nos picos que cara eu já vim aqui não é déjà vu não já vim a pé aqui nessa desgraça meu Deus que das estradas do sul da ilha lá tudo pô campanha pá que a gente fez com o vereador pra ganhar uma grana na época e aí cara ali em 2012 ali eu tô deitado na cama assim minha irmã me acorda umas 10 horas da noite ei acorda o que foi pega pega tuas coisas e vai embora ué por quê pega pega tô cansado de vocês minha irmã era meio brava né cara deu uma louca nela mano juro pra ti assim não deu um surto nela não sei se alguém falou alguma coisa fica sustentando aí sabe sempre tem né galera de fora alguém botou uma pilha nela mano ela botou meu irmão assim do nada mano pra fora de casa né porque a gente conhecia pouca gente a galera da igreja a gente não confiava muito tal porque não sabia né até que ponto a galera era amigo ia fazer uma fofoca tal sim acabou que ali cara era aniversário do meu irmão quando ela botou a gente pra fora dia 20 de maio dia 20 de maio de 2012 eu e meu irmão a gente passou a nossa madrugada na rodoviária que não tinha pra onde ir meu entendeu daí eu lembro que cara aqueles bancos assim é mais baixo que esse aqui né não consegue encostar né cara tentava dormir assim a uma e pouco da manhã dormia dormia não sonhava com tudo quando acordava tinha passado 15 minutos aquela noite assim que não passa não passa não passa daqui a pouco meu irmão pegou juntou uma mochila dele ali deitou no chão pra tentar dormir assim daqui a pouco veio o segurança e deu uma bica nele levanta esse chão rapaz não é lugar de dormir e aí essa frase dele levanta esse chão rapaz é o nome do livro que eu tô escrevendo que conta a minha minha história né o livro fala sobre sobre a minha história assim mas não só voltava pra mim mas sobre superação sim né então levanta esse chão rapaz é porque cara quem vive da arte é muito difícil o cara tem um norte assim uma esperança tem que ser meio doido né tem e aí o livro o livro fala sobre isso é bizarro que quando eu comecei a escrever eu já sabia o final dele entendeu eu já sei o final dele eu já sei o que vai acontecer entendeu hoje eu não sei que degrau que eu tô na minha carreira mas eu sei onde eu vou chegar com toda a certeza do mundo eu te falo isso cara mas é isso e aí foco é importante pra onde a gente vai chegar e aí é ele tava conhecendo uma menina ali que hoje é a mulher dele e a gente foi morar na casa dela velho ela e a mãe dela tipo o bicho conhecia ela uns 15 dias e essa mulher aí a mãe da a minha cunhada dona Neuza dona Neuza se estiver assistindo a dona Neuza colocou dois loucos velho que ela nem conhecia dentro de casa pra morar olha só que loucura e daí a gente conseguiu né deu um tempo ele se reerguia e tal aí beleza daí fiquei morando com meu irmão um tempo e naquela ali procurando dar aula e tal daí já conheci uma galera da igreja daí o que que eu fazia colocava as paradas dentro do busão e ia cara de igreja em igreja dando aula certo aula em turma aula individual dando aula em igreja você recebia normal é recebia mas é pouco né cara porque aula em grupo não sei se você já participou alguma vez começa assim ó todo mundo quer na primeira aula na segunda aula metade quer na terceira aula três querem então o valor vai lá embaixo faz um valor x pra começar pra pegar grupo né e aí cara dando aula dando aula dando aula em 2014 meu irmão meu irmão que foi morar com a namorada dele né e eu cara vou seguir sozinho então já tava legal já conseguia né juntar uns 700 reais por mês já salvava meu aluguel e daí eu fui morar sozinho e o teu irmão ficou com a meu irmão ficou com ela né eu ali juntando trabalhando e tal e aí aquela coisa né Guto tentando vendi o almoço pra comer a janta sim almoço pra comer a janta e tal não tô legal eu passei cara parece aquelas histórias do de volta pra minha terra né mas tudo é verdade aconteceu aqui em Floripa obrigado Gugu daí ali cara em 2014 mano quando tava morando sozinho eu passei não é mentira tá cara isso aqui é de verdade juro pela minha filha eu passei oito meses comendo miojo e nesse café chegou no final do ano cara eu passava no corredor de miojo de mercado me dava ânsia de vômito só de ver aquele azulzinho sabe sim sim aquele de carne mesmo mano até hoje assim é estranho comer aquilo lá já passei por isso de tanto que eu já comi aquilo lá mano já comi muito miojo com tangue tangue de laranja e nesse café aquela mirabel aquela bolachinha pra matar a fome eu já fiz muito isso cara passei oito meses assim porque daí se eu comesse certo eu não conseguia pagar o aluguel sim entendeu então daí é uma zoeira que até rola lá no estúdio porque hoje eu consigo ficar grandes períodos sem comer tipo assim é engraçado tá ligado tipo se eu almoço mano meio dia eu fico até meia noite se ninguém me oferecer nada então eu fico focado lá trabalhando não sei o que a linha é prova disso o Nelson lá do estúdio até diz pô cara tu vive de vento como assim cara eu não sinto fome tem uma música do Projota que fala se o diabo amassa o pão você morre ou você come eu não morri e nem comi eu fiz amizade com a fome é uma parada muito louca será que o Projota fez eu não queria falar dele aqui vai lá no no coisa que ele participou ele não comia esse pão ele tá polêmico então ele tá afim de trazer um corte faz um corte eu Projota seu pão não, não, não mas a letra é bonita a gente vai fazer o corte e vai mandar pros grupos de a letra é bonita eu curto eu curto o som dele eu gosto, eu gosto também e aí e aí cara fiz amizade com a fome assim cara naquele período assim 2014 daí chegou em Natal de 2014 ali o Brasil tinha levado 7x1 tava triste pra caramba tomara que não aconteça nada parecido agora não vai não vai não podemos e aí aí cara eu passei o Natal na igreja tal quando eu cheguei dia 25 velho de dezembro na minha casa a porta o dono da casa tinha trancado trocado o tambor da chave porque eu não tinha pago aluguel ainda tá ligado e daí eu cheguei botei a chave tinha um recadinho a chave foi trocada por motivo de falta de aluguel daí eu passei o Natal de 2014 na rua de novo entendeu na rua de novo daí cara foi engraçado que mãe é foda mãe sente tudo tal tô lá na calçada e sempre com aquela frustração assim cara pô será que eu vou ser igual meu pai será que nada vai dar certo será que é isso mesmo sempre meio frustrado comigo assim tá ligado de pensar as vezes será que eu não tô sendo muito retardado de acreditar nisso entendeu ninguém bota fé ninguém me ouve veio muita coisa na cabeça nossa uma loucura e aí minha mãe ligou ligou pra mim oi filho tudo bem tudo bem mãe sentado na calçada tive uma sensação estranha contigo veio na cabeça tá tudo certo tá tudo certo tem certeza meu filho certeza mãe tá bom feliz Natal feliz Natal e eu passei aquele tava na rua talvez ela vai saber agora nunca contei foi pra ela já passou já passou faz muito tempo eu tô bem e ali cara daí beleza daí fui morar com com o cunhado da minha namorada né que ele era pastor daí morei um ano com ele trabalhando pra igreja a menina tu acabou namorando fala é daí a gente conseguiu né ah não contei eu contei antes antes de começar eu consegui namorar com ela por uma condição eu tinha que ter um emprego de verdade ela colocou a mãe a mãe dela daí eu trabalhei um mês na flex vai agora essa é boa é sogra é foda não mas ele tem contado a flex não ele pode eu trabalhei um mês na flex cara aí tu pensa cara um cara que queria só namorar trabalhando na flex ó cara daí tal me colocaram numa operação ridícula lá cara nunca deu certo era uma parceria da Vivo com a Santander então se tu era um cliente vivo tu podia ganhar um cartão Santander que tinha que pagar 10 reais por mês como é que vende isso velho trazer benefício nenhum pro cara tá ligado e daí tava falando pros meninos aqui o call center trabalha com mailing né o que é um mailing tu é um bom vendedor os bons contatos vão pra ti tu é uma má vendedora os ruins vão pra ela ou seja é o bom quem é rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e aí cara tinha uns moleque lá que vendiam muito o cara vendia 30 cartão por dia e eu não vendia um tá ligado mano daí pensa um moleque frustrado pô não consigo vender um negócio desse tamanho cara como é que não vende cara e o cara do lado aqui não vão fechar com o senhor não sei o que tava vendendo todo mundo ali bombando e tudo e eu pô cara que coisa sempre no final da fila como é que é possível isso velho não conseguia vender fiquei um mês mano eu fui CLT um mês da minha vida um mês um mês um mês só depois nunca mais nunca mais carteirinha nada nada a carteira não sabe nem o que é a conta não minha carteira é bizarro é toda em branco é bizarra a minha carteira a minha é bem parecida a minha carteira de trabalho é muito bizarra e aí cara quando imperatriz não não foca lá foca lá e aí cara depois quando vocês parem e aí e aí e tal daí naquele período ali ela deixou e tal deixou namorada e agora eu vou embora dessa merda recebi os 300 reais sabe o que eu fiz cara com os 300 reais eu vou impressionar a gata mano passei nos haitianos ali no centro meti dois celulares daquele samsung que dava choque quando carregava porra agora a gente tá chique pra caramba tem esse carrinho né essa desgraça carrinho dos pobres caramba é bom é original amigo é original amigo amigo né tu é amigo né ou amigo pode levar pode levar amigo não sei o que funciona chip não é ele tinha na época como é que era aquele celular que tinha um monte de coisa alcatel tinha set chip era uma JBL era um transformer um bubobi não não que era o samsung na época né ou então o mais próximo dele é não pô o samsung parece um quadrado parece um minigame aí levei um preto pra mim e um branco pra ela com o meu salário da flex cara pensa dois jovens felizes né mano sim que lá aguentava 15 minutos de bateria não é muito diferente do meu hoje olha aqui aguenta aqui aguenta 15 minutinhos tu botava pra carregar ele dava choque mano é sério mano dava choque velho caralho pô daí mas a gente foi feliz com aquilo lá durou dois meses já era uau dois meses durou a praga daí ali cara eu continuei na luta dando aula dando aula um dia eu conheci um cara o cara me viu tocando na igreja falou ó cara eu quero que tu dê aula pro meu filho e pra mim tem um espacinho lá em casa pô bora vamos lá eu fui lá conhecer a casa dele o cara tinha um quartinho da caatinga assim no fundo da casa dele tá ligado uns instrumentos é um é um projeto de estúdio o Cauê tá ligado que é um quartinho da caatinga tá ligado aqueles caras que quer revolucionar o mundo mete caixa de ovo agora tem um estúdio irmão na era desse claro e aí cara esse cara foi um cara muito sensacional na minha vida o Dago vou mandar pra ele aqui esse cara mudou a minha vida o cara foi um pai pra mim ele viu né mano com as minhas imitações sabia que e aí ele ele falou um dia assim eu comecei a dar aula lá pra ele pro filho dele pra ele de baixo e pro filho dele de teclado é eles não sabiam tocar é arranhavam eles tinham um quartinho da caatinga é eles arranhavam assim sabe de brincadeira eles queriam eu assim arranhava lá lá quando a gente era vizinho não toca bem não toca bem não para para que eu só sei quatro nós é que se eu não te elogiar o cachê cai e aí cara e aí esse cara um dia chegou pra mim assim na sei lá na segunda ou terceira aula ele falou assim ô cara se tu quiser dar aula aqui usar esse espaço pra dar aula pode usar cara falei cara Dago eu não tenho dinheiro pra te pagar não tô te cobrando esse ambiente é pra música tal olha só então eu tive pessoas que me ajudaram muito na minha vida a galera tipo hoje beleza a foto aqui sou eu mas por trás desse cara tem muita gente tem muita gente que me ajudou tem muita gente que hoje tá por mim a tecnologia é uma coisa doida bizarro né mano deixou até bonito deixou até bonito não essa foto aqui eu tô sensacional sensacional essa foto no Tinder aqui mano a Deoline ficava comigo falando sério mano olha isso eu não me acho parecido com essa foto não essa foto aqui manda aquela foto essa caneca tá sensacional tá lindo demais eu queria fazer até uma eu vou fazer uma igual vou botar minha foto ali faz daí eu te convido pra um podcast daí eu te entrevisto não mas a gente pode fazer mas aí tu sabe né começa com o atraso é verdade eu tenho que atrasar pelo menos assim umas duas horas não lembro não lembro vai custar mais caro o negócio daí cara curtando a história deixa eu falar a noite inteira não não pode falar assim tenta encaixar dentro de duas horas mas pode falar esse cara me botou pra dar aula ali cara daí era o seguinte tinha um aluno duas da tarde e outro dez da noite não preciso olhar no telefone pode começar não cara eu fico preocupado com o horário eu falo mais com o homem da cobra pode falar eu falo mais do que aquele cara do centro que fica pulando dentro das facas tá ligado qualquer coisa eu vou fazer assim pra ti dentro do casaco pra galera que não conhece Floripa tem um louco ali no centro cara um baiano ele faz um arco de faca tá ligado faz um arco de faca existe isso ainda claro que não agora ele vende melancia ralador de melancia e aí cara o maluco é teu pai esse cara é ele pô e aí mano o cara fica pulando dentro das facas mas só que assim o cara dá um salto por dia é verdade pra galera que não conhece Floripa vem conhecer o tio da faca a ilha da magia daí a galera fica a tarde inteira mano e a galera na frente do Ticen ali do terminal vai pular ou não o tilague tá saindo pois é o irmão pula pula não daí ele vende a banha do peixe elétrico vende um monte de coisa faz tudo antes de pular ele faz tudo na real pega uma banha do peixe elétrico e passa na tua mãe cura tudo tá ligado a banha do peixe elétrico que ele vende é curandeiro é sério daí cara daí comecei a dar aula lá fiquei perdido agora comecei a dar aula lá vem cortar a história um dia tava lá ele tinha um notebookzinho eu falei cara se eu tinha uma mesa de som do lado uma mesinha de quatro canais assim falei mano se eu botar a saída desse PC da mesa no PC eu acho que eu consigo me gravar é foi assim daí eu gravei eu tocando um violão uma base qualquer depois ele tinha uma batéria eletrônica eu gravei aquela batéria eletrônica em cima do violão depois gravei um baixo em cima daquilo ouvi ficou uma merda ficou uma merda mano na época eu fiquei impressionado eu acho que tu não deveria fazer um livro tu deveria fazer um filme é não mas é depois o primeiro projeto é o livro depois a gente faz filme o meu sonho é fazer um podcast um podcast não um stand up um stand up pô é legal eu tenho histórias muito boas eu acho tem histórias bem engraçadas já vamos providenciar se tu acha não eu acho que primeiro conta todas aqui no podcast pra gente ter views pra gente virar eu queria sabe um dia que eu queria fazer uma parada queria na naqueles palco aberto assim tipo o cara lá faz o stand up dele e daí ah quem quer contar um negócio eu queria naqueles treinos tem aqui em Florei tem as vezes aparece aí vamos junto a gente vai receber o tomate tu não vai furar comigo de novo hein galinho a gente vai receber o Felipe Setúbal já combinei com ele a imitação dele do Helio Costa é sensacional sensacional né é isso mano desfio desencapado o bicho é foda o bicho é uma figuraça aí a gente pode conversar com ele pra tentar te encaixar lá em alguma também acho mas tem que levar uma galera pra rir né vai que as piadas sejam ruins daí a galera rir não a gente vai a equipe do que eu faço a equipe do que eu faço cara e aí gravei ficou horrível daí comecei a entrar em contato com a galera no Facebook cara sou produtor musical ah nessa época já era Facebook com aquilo que tinha gravado lá com aquele recurso que eu tinha pra gravar falei mano chega aí no estúdio do Dago se eu tiver autoestima algum dia eu vou longe cara olha só mano não é cara eu acho que eu era louco sou ainda a gente também é louco a gente montou um podcast é isso aí mano o mundo é dos loucos é isso aí daí cara comecei a chamar a galera ninguém foi né obviamente manda uma produção tua uma merda né cara muito ruim daí teve um cara que topou o gurisão topou daí fiz uma fiz duas fiz três fui indo e tal e aí um dia a mulher do cara ficou meio indignada assim começou a ter um fluxo assim gigante de uma pessoa por semana no estúdio mas só que passava dentro do terreno dela né da esposa do Dago ai tá difícil e tal né porque isso já era 2016 é tá complicado né então acho melhor a gente parar né daí o Dago conversou comigo entre a esposa dele e eu né ele cara daquele dia eu fiquei indignado de novo cara falei pô quando parece sempre na minha vida quando parece tá tudo indo certo tipo um negocinho é tipo assim mano acabou entendeu nunca tinha para poder planejar é não tem aquele negócio só cara daqui pô tenta fazer esse horário não é nada tipo ó a partir de hoje não tem mais podcast para vocês mano sim acabou sempre foi assim e aí mano fui pra casa de novo chutando pedra triste tal aí tô passando lá no centro cara um argentino lá cantando com uma caixa com a galera jogando grana estrelou a lâmpada falei mano tenho vergonha de cantar vou fazer um negócio instrumental velho fazer um negócio instrumental no centro sim e aí voltei pro saco grande gastei a passagem que eu tinha lá que é o estúdio perto do choque floripa ô Dago empresta essa caixinha aí que funcionava funcionava com bateria né carregava e ela funcionava e tal peguei um violão lá do estúdio empresta aí um tempo cara pra que que é não só empresta pra mim daí emprestou fui pra casa no outro dia fui pro centro só com a passagem de ida daí sentei lá liguei pode tocar tô com vontade de ir daí cheguei no centro e tal dá pra me ouvir aí o Cauê tá captando? daí fazer um rolê assim no centro desculpa tá dá pra me ouvir aí ó 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 Basta pra caralho Valeu, valeu Daí fazia um rolê Fazia esse rolê no centro, cara Um fingerstyle ali, meio do meu jeito E aí aquilo ali, cara Nos primeiros 10 minutos, cara Comecei a sentir uma vergonha, cara Já tava trabalhando, era um estúdio meio paia Mas já tava trabalhando no estúdio, já tinha um nomezinho Daí eu fiquei naquela, de novamente Pô, se ajeitar isso, cara O jeito que o povo te olha no centro, né, cara Parece que tu tá pedindo esmola e tal Só que eu não tinha grande pra voltar pra casa, velho Então eu falei, cara, eu vou garantir uns 5 pila aqui Vou embora e tchau Sim Só que daí começou a ficar uma vibe massa, velho Do som, assim, não sei o que aconteceu ali Que eu fiquei mais assim Daí daqui a pouco veio uma senhorinha, botou 2 pila ali Daí veio o outro e colocou 5 Daí eu falei, ó, garanti minha volta Daí veio o outro e botou 10 Falei, cara, com esses 10 eu já consigo Vim amanhã de novo Daí O outro foi lá e botou mais 5 Cara, no final do dia, sei lá Toquei uma hora e pouco Tava com uns 200 reais, assim Não, mano, quer saber? A vergonha é o caralho, mano Claro, tá Eu vou vir amanhã, mano Entendeu? Eu vou vir amanhã e comecei, cara Comecei todo dia Daí eu fazia, assim, um horário Das 11h30 a 1h da tarde Que a minha... Eu sou meio louco, né? Eu crio uns negócios na minha cabeça E faço aquilo Tipo, na minha cabeça A galera que curtia esse tipo de som Que vai curtir Meryl Fi Que vai curtir Justin Bieber Que era o que eu tocava É a galera do colégio, velho Sim Então eu pensei Eu vou tocar no fluxo do colégio Quando a galera do colégio passa aqui Então eu tocava das 11h30 a 1h E depois voltava das 5h30 a 7h Cara, certeiro, velho Certeiro E daí comecei a fazer isso todo dia Ia pro centro de Floripa Centro de Floripa Centro de Floripa Centro de Floripa Direto, cara Daí, velho Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim Até aquele momento, né? Sim, sim Porque daí, tipo assim, ó Estúdio Palco Aqui Tu não tem contato com a massa Com o povo, tá ligado, mano? Tipo, a gente faz show hoje Mas tipo, ah, vou fazer hoje Vou lá, vou cantar Vou abraçar um, dois Outro vai tirar uma foto Vai me marcar Mas não tem aquela parada Aquela troca, assim, né, cara? Sim E no centro tem, velho Porque, tipo, não é palco Sim Daí chega lá alguém E troca uma ideia contigo Te deixa um bilhetinho Fala que gostou mesmo Que parou pra ver aquilo Cara, eu comecei a receber Carta Chocolate Cara, guardo tudo Guardei tudo Tem até hoje Ah, que massa Tenho todas as cartinhas até hoje Vou bater uma foto e mostrar pra vocês Tem até no meu Instagram Depois vou mandar pra vocês E aí, cara As histórias mais loucas com a música Eu vivi no centro Entendeu? Que eu não tinha vivido até aquele momento Que eu era um músico criado na igreja E professor E projeto de produtor musical E peguei aquilo que eu sabia E coloquei Vamos colocar a interação no mundão Pra todo mundo Sim Tá ligado? Saiu das quatro paredes Agora a gente tá Todo mundo pode ter acesso a esse material Sim, sim Cara, daí eu lembro de um dia, velho Que foi bem marcante pra mim, assim, ó A moça veio correndo, velho Correndo, 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 correndo Já esperou acabar a música Me abraçou Quando me abraçou começou a chorar um monte Chorar, 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 chorar Tirou um pacotão de bombom, assim Me deu Falou, moça, eu te escuto tocar todo dia Eu falo pra minha chefe Que eu quero sair antes Pra poder te abraçar Ela não deixa Hoje ela deixou Porque eu insisti muito Cara, tu melhora muito o meu dia Quando tu não vem Eu sinto um vazio Cara, obrigado Cara, eu não falava uma palavra, velho Era só instrumental Sim Então ali eu consegui sacar Cara, a música tem um poder Que não precisa falar, mano Uma melodia te toca, tá ligado? E daí o outro, cara Vinha e falava Ah, essa música lembra o meu filho Meu filho já morreu Tal, obrigado Tal, cara E daí eu lembro que teve um dia Eu sempre ia de segunda a sexta Daí teve um sábado que eu fui E sábado, tipo, deu duas horas no centro Acabou, né? A galera vai embora Vira, fica meio Né? Zumbilândia, assim, né? Walking Dead, né? A galera andando no centro E aí, cara Eu tava tocando na Felipe Schmidt ali De longe Vem um senhorzinho Um senhorzinho e tal E eu Centro vazio Eu tava na minha vibe, cara Sim, fazendo Bateu um Bateu um reverb Assim, um eco Tal O jeito que O som tava Eu tava mais estudando Assim, sozinho Do que Do que Do que Preocupado É Eu nem aí Eu já tinha ganhado Meu dinheirinho Já era Daqui a pouco Vem um velhinho Lá de longe Me mirando, cara Não tirava o olho de mim Cara fechado e tal E quando chegou Perto de mim Boa tarde Boa tarde Você pode parar De tocar um pouquinho Pô Grosseria Daí eu Claro Daí ele Escuta o que eu vou te falar Há 40 anos atrás Eu era um cara Igual você, velho Daí eu Nossa, legal Músico Cheio de sonhos Cheio de projetos Só que eu deixei Minha família Minha esposa Minha mãe Eles falaram O que era pra fazer Na minha vida Sim Então tu promete pra mim Que não vai desistir Do teu sonho Daí eu Mano, que bicho Estranho, né Sim Daí eu prometo Fala sério comigo Tu promete que não vai desistir Do teu sonho Porque hoje eu sou um cara Que tô quase nos meus 80 anos Sou um cara frustrado, cara Porque eu não vivi O meu sonho Então promete pra mim Que não vai desistir Do teu sonho Daí aquilo lá Não tô com o homem Sim Eu falei Prometo Daí ele falou assim Então Realiza teu sonho Faz do teu sonho O meu sonho Nossa Pegou do bolso Tirou 100 reais E me deu Me deu na minha mão Quando eu fui colocar lá No chapéu Onde eu deixava Ele, não, não Esse é diferente Esse não é pra estar junto Com aquele dinheiro Isso é pra tu guardar Daí me deu Aquele cara virou as costas Nunca mais Nunca mais viu Nunca mais vi esse cara Não sei quem é esse cara Esse 100 reais Eu guardo até hoje Sem peninha? Mentira Já ia ter gente aí vendo Doido pra invadir a tua casa Lá pra casa A situação que tá hoje Cara, e aquele cara Virou as costas Isso aí Daí finalizando a história Do centro, cara Um dia chegou um brother meu Que eu já conhecia Nas antigas Tal da igreja Falou, cara Fui ensaiar no estúdio lá O cara tem um Puto estúdio E não grava, velho Não grava Não sei o que Tá Abriu o estúdio agora Chegou lá no Nelson Falou assim O cara Tem um cara que é Produtor Aí não tem estúdio, mano Apresentou eu o Nelson Em 2016 Pô, daí Deu um match, né, cara Daí é onde eu trabalho Até hoje, cara Ah, sim Lá no estúdio É o estúdio 7-4 7-4, né No centro Tu chegou a cantar, Samu? Não, nunca cantei no centro Eu comecei a cantar Com a dupla, né, cara Sempre tive vergonha De cantar Tinha vergonha Sabia que cantava Afinadinho e tal Mas, não sei Tinha vergonha de cantar Tá ligado? Aí no estúdio Tu começou a cantar Não, daí no estúdio Só produção, né Só produção Produção, produção E daí nas brincadeiras Beleza Cantava ali de zoeira Tá ligado? Daí em 2020 Eu conheci o Ed Soul Ali em 2017, cara É aquilo lá que eu te falei Cara, todos A maioria Não, a maioria não Todos os projetos Do Ed Soul Que ele vai dar oportunidade Pra alguém Vai ajudar alguém Cara, o Ed Eu tenho certeza Que o meu número É o primeiro que ele liga Assim, cara Eu sempre falei pra ele Mano, eu adoro isso aí, mano É, eu vejo assim Participando lá De alguns lá Que ele sempre aparece Lá no estúdio Agora a gente tá com o Daji, né A Gi que era viciada E tal Cantava o senhor Sempre Sempre que eu passava lá Naquela quebrada Eu a via lá Varrendo a ruazinha Cantando o senhor E agora ela tá Em recuperação E quando ela sair Se der tudo certo A gente vai gravar Um álbum dela Vai fazer um show No teatro da Uvo Porra, legal Porque, cara Um dia alguém me ajudou, velho Então eu não esqueço disso Cara, e Isso é legal Isso é sensacional E o Ed tem essa força Tem É uma ajuda genuína É uma parada que é de coração Tá ligado E por isso que as paradas dele viram Por isso que E o povo gosta muito dele Porque ele é sensacional Ele é do povo, né Ele é um cara sensacional Aquilo ali é de coração Ele é um cara humilde Ele gosta de ver o cara triunfar Ele gosta de ver o amigo virar Cara, porra Ali do podcast Eu falei com ele E mano O cara fez o que pôde Pra nos ajudar sempre Ele é sensacional Ele é sensacional Ele é foda E ele tem uma ideia sensacional Ele é um cara pra frente Ele é um cara Eu vou parar aqui, né Porque senão eu vou ficar me derretendo Ele é um preto gato Senão eu vou ter que comprar A banha do peixe elétrico Pra me curar depois Não, não, não Não, não Não, não Qual? Ele é um Ah, não O Ed Sabe que tu é o preto gato O preto mais gato de Santa Catarina O bicho é bonito, cara Bonito? O bicho é bonito O bicho é boa Fala bem Tudo Bicho é tudo Fala muito bem Muito bem Eu adoro conversar com ele, cara Fica assim Porque marcaram assim Tu falou aí que o cara marcou Também marcou Ele chegou pra mim aquele dia E falou Guto Tu tá vencendo Tu tá ligado que tu tá vencendo Tu tá ligado Eu falei Puta que pariu Comecei a falar besteira É que eu tava falando Uma parada ali Que eu tava muito omisso Meio zeca nas paradas E tal Mas depois eu deixei ele falar E acabei não me explicando muito Mas eu também não vou explicar Hoje Outro dia eu falo Tô com preguiça É O que eu falo hoje É o Samuel Cara, e aí cara Daí conheci o Nelson E daí outro cara Que também mudou minha vida Porque mano Quando eu cheguei no 74 Eu não era produtor Eu era metido a produtor Era louco Era um aventureiro Tinha uma plaquinha de dois canais E tinha ideia de arranjo Na minha cabeça Mano, e as primeiras produções Do estúdio São muito ruins Muito ruins Eu tenho tudo guardado lá De lá pra cá Já foram mais de 530 540 produções Que a gente já fez De 2016 pra cá Mas mano, de 2016, 2017 É muito ruim Não dá pra ouvir E ele sabia que era ruim Tu acha que ele pegou E falou Não, vou achar o melhor Não, mano Te ensinou a fazer a parada Não, ele também não sabia Também não sabia Tinha ouvido, né Sim Ele falou Cara, ao invés da gente Ficar caçando o melhor Não, vamos treinar Até a gente ficar bom Ah, igual mesmo Daí a gente Hoje Hoje Eu acredito assim Que a gente Tá num nível Que hoje já é legal De ouvir Tá num nível top Eu sou bem criterioso É, pô, não, cara Eu nunca gostei De ouvir Eu posto mais coisas tuas ali E tal A gente se apoia, né Claro, claro E às vezes a galera Mete os comentários ali Cara, assim Tipo, porra Pra mim é o melhor produtor De Floripa Olha, que legal É sério, sério Não, que legal Ninguém faz isso pra mim Não, e tem ali a vibe Pô, teve uma parada Que saiu agora aí Uma música aí Da Copa aí Da rapaziada daqui Pô, o Ed Claro, claro Foi o Favela da Silva Isso E aí foi tu Que também produziu Ali, né Junto com eles, né Exatamente Porra, maneiro, pô Ah, cara Eu sou pirado nesse projeto, velho Quando tem um negócio diferente Eu tô lá Nem que seja Lá no fundão Eu tenho um projeto No futuro, cara Assim, projeto Guntão cantando afinado Isso é um projeto de anos Brincadeira Aí, quem sabe eu vou lá no estúdio Já cantou com o Mr. Dan, mano Porra, aquele dia foi sensacional, né Conta, conta, conta Conta, porque às vezes eu conto Ninguém acredita Quero ver os cantores aí de Floripa Que cantaram com o Mr. Dan É verdade Convida aqui, ó Aqui já tem dois Tem dois Aqui tem dois Tem dois A linha já cantou com o Mr. Dan É A diferença é que o Dan começou lá Melhor eu ir Aí eu A voz não sai, né Não vai? A voz não sai Travou, travou A voz não sai O bicho vem assim Ô, canta um sertanejo aí pra mim Né É minha mãe Além da gente falando, né Tá, que tom que a gente toca essa música Ele falou Cara, tu que sabe Pode ser em dó Pode ser em ré Pode ser em mi Pode ser em pá O tom que tu puxar Eu falei, porra Eu, sei lá Só acho um tom Mas sabe qual é o negócio, mano O bicho é um fenômeno, mano Ele é um fenômeno Ele é um fenômeno, mano Eu pensava assim, ó Porque, cara Trabalho com produção Então, tipo assim, mano Eu sou tipo Leandro Voz, assim No lance da análise ali Não, não que Ah, eu sou Leandro Voz Mas, tipo assim, ó Caralho, quanta vergonha Eu passei lá Não, de saber De saber, assim Que a voz tá bem editada Que o cara não canta daquele jeito Tá ligado? Essa parada Porque, cara Eu trabalho com isso Então, eu tô ouvindo Todo dia vozes editadas E vozes cruas Tem gente que chega lá no estúdio Sem saber cantar E sai uma Mariah Carey, irmão Sério? É, mano Já pode ir lá? Editadinho Nota por nota No lapizinho Eu consigo fazer Qualquer pessoa cantar muito, mano Sério? É sério, pô É sério De verdade Então, tipo assim Mas eu acho que tem uma galera aí O Dan Eu sempre cantou muito Sempre cantou muito Só que eu tinha aquele pé atrás, mano Pode ser edição? Só que um dia O bicho tava lá do lado de casa Tá ligado? Sim, sim Aí quando ele abriu a boca Eu falei Puta merda Parece o CD, né? Caí do cavalo Eu caí da... Igual a mãe do Guto Caí e me quebrei todinho Caí do cavalo Cara, o bicho canta muito Ele canta muito E canta fácil Fácil Não, pior é a vergonha Que eu passei, né? Eu lá de shortinho Eu tava fui levar as cadeiras lá Oi? Porque, tipo assim Tinha um barulho no vizinho Sim Ai, vizinho Tem uns banquinhos aí? Tem? Cheguei lá, pá Dô de cara com quem? Com o Dan Eu pensei que era o Neymar São parecidos, né? Ou só eu que acho o Neymar parecido com ele? Pô, cara Eu quase dei um treco Daí eu cocei o olho Pô, se fosse o Neymar, mano É? Não Se fosse o Neymar eu tinha morrido, mano Pô, cara Eu acho o Neymar sensacional Mas eu acho que eu sou o Neymar Não, não Eu acho o Neymar sensacional Mas eu acho que eu sou mais fã do Dan É? É Acho É porque eu sou um goleiro frustrado, né? Verdade E aí, cara Quando o Dan tava ali e tal dele Um entra aí A coisa falou que você tem violão e tal E aí tu ficou sem Desse jeito, não Eu falei, vou botar uma roupa, né? Não é pior que tu veio no estádio, né? Não, eu botei uma roupa Botei minha melhor roupa Nunca tinha usado aquela roupa Só usei uma vez Tá escrito Dan atrás dela Nunca usei um terno vermelho Uma calça Não, mentira Eu tenho vídeo aqui Uma calça amarela E um chapéu Eu tava no dia Eu tava no dia Mal Parecia o Coringa E aí, cara E aí o Nelson, cara Foi um cara que me ajudou demais, velho Me ajudou demais Ele acreditou em mim, assim Então eu acho que hoje A gente tá num nível de produção legal Tanto que é Pô, é hoje que toca na TV É hoje que toca na rádio Então demorou um tempo, assim, cara Era uma pergunta lá Quando eu comecei a trabalhar no estúdio Que eu fazia Talvez vocês façam Pô, será que o nosso podcast Nunca vai virar Será que ninguém vai ouvir a gente de verdade? Pô, por que que um Você tá querendo dizer que ninguém ouve? Não Tô falando que podem ser Não, podem ser questões Que às vezes na cabeça do cara Fica é nóia É nóia É nóia Mas eu sei porque, pô A gente é produtor de conteúdo É Pô, mas eu sou muito doido, mano Eu sou muito doido Capaz É assim, eu Tinha visto Cara, eu começo uma parada Doide pontual Não existe comigo Essa parada assim, ó Ah, eu vou entrar ali Pra ver o que que dá Ou eu vou ver Cara, não existe Eu sempre tenho plena certeza Que vai dar E que vai acontecer Eu sempre tenho essa certeza Às vezes não acontece Às vezes não acontece Vou te falar uma coisa Que isso aqui vai dar um corte, tá? Vai Vai dar um corte Antes de você começar a ter sucesso Em qualquer coisa Antes tu vai precisar ser bom naquilo Sim Ponto final Tem que ser bom Senão não vai fazer Não vai dar certo E sucesso, não tô falando de grana De reconhecimento Sim Antes do sucesso Tem que ser bom Antes de você ser bom Você tem que ser ruim Sim Certo? Você tá querendo dizer Que é o nível que eu tô agora? Não, daí tu que vai dizer Antes de ser bom Você tem que ser ruim Sim E antes de ser ruim Você vai ter que ter começado Sim O problema de todo Todo não 90% da nossa classe Não cresce Não vira Não atingir sucesso Porque eu não tô falando financeiro Sim, sim Sucesso O cara é de sucesso Financeiro é uma consequência de sucesso Exatamente Sucesso e grana Não tão ligados Sim O cara tem dinheiro Ele tem um cara de sucesso Não O cara é de sucesso Tipo, por exemplo Meu pai hoje Meu pai pra mim é um cara de sucesso Sim Mesmo não tendo dinheiro Sim Entendeu, né? Entendi Então Voltando ali Pra ter sucesso Tem que ser bom Antes de ser bom Tem que ser ruim E antes de ser ruim Tem que ter começado O que a galera quer fazer A regra dos seis meses Que a gente falou no podcast Antes aqui Fiz seis meses Não deu certo Puta, né? Não é pra mim, mano Pô, mano Você não chegou nem a ser ruim ainda Sim Você é péssimo O que você tá falando Olha, meu amigo Acho que tá ruim Não, mano Tu vai ver, cara Daqui a dez anos Vocês apresentando Aqui, ó A estrutura Tudo Vocês vão estar voando, mano Não tem como Cara, não precisa ser dez, porra Não Tô colocando dez Porque, tipo assim, porra Dez eu já vou estar me aposentando Tipo, porque assim, cara Eu há dez anos atrás Quando cheguei aqui Eu achava que eu tocava muito Eu achava que eu era, porra Sempre fui, tipo assim Humilde nas minhas realidades Assim, mas tipo O cara já tocava legal e tal Sim Só que hoje, pô Não dá nem pra comparar Hoje o cara tem um conhecimento maior Porque o tempo e a experiência dá isso pro cara O tanto que eu fiz O tanto que eu escutei O tanto de notas que eu escuto por dia Isso vai me fazendo música Um profissional melhor, tá ligado? Tá entendendo? Hoje a galera fica Ah, o Sam tem ouvido absoluto Tem ouvido relativo Mano, não sei Só que, tipo assim Tipo, toca a buzina do carro Pergunta que nota que é Eu sei que nota que é Mas é de tanto ouvir aquilo, pô Não é que Ah, eu tenho um dom de Deus Não É porque, pô Tô ouvindo isso há vinte anos, pô É, música é isso Música é treino, velho É treino, mano Música é treino Eu acho que não só a música É tudo, geral Até a comunicação é treino Eu acho que você nasce com uma predisposição Sim Ah, eu tenho uma predisposição Pra ser comunicativo Mas se não treinar Não adianta Morre, morre É verdade Eu acho que é um debate Que a gente tem muito sobre o dom, né Que a galera vai lá no estúdio e fala Ah, eu tenho o dom de cantar Eu tenho o dom da música A gente meio que duvida disso Porque, tipo, um dom sem ser exercitado Não serve pra nada Sim Por exemplo A gente falou do futebol Sou um goleiro frustrado Se a gente for jogar uma bola hoje aqui Me botar no gol Eu vou jogar muito, cara De verdade Sem prepotência Vou jogar muito Por quê? Porque eu tenho essa predisposição pra ser goleiro Sim Já em outra posição eu não consigo Mas só que, mano Eu não treino isso Eu não pratico Eu não faço nada com goleiro Sim Então não serve pra nada Só pra um hobby Mas tem uma coisa que tu faz bem E a gente queria ver Vamos aproveitar um pouco o podcast também Conta piada Que é uma coisa que faz bem Que é tocar e é cantar Qual que você quer ouvir? E, cara, tu tem Tu tá fazendo aí um trampo agora, né? Exatamente Tu tá trabalhando Nossa DVD aí Fazendo um trampo solo Chique, né, cara? A gente conta mais um pouquinho aí De quando era dupla e tal Mas fazendo um trampo solo Eu prefiro não falar naquele outro Brincadeira Vou passar banho do peixe elétrico nele É, é Vou tentar fazer uma mix aqui, tá, Cauê? Cara, vamos lá Tu vai Tu quer tocar as duas Tu quer tocar uma Mas tu tá com duas músicas de trabalho agora Duas músicas de trabalho Já lancei a segunda, né? Gravei um pocket DVD na real Com três Tá E aí lancei a primeira Que é a Perfil Fake Agora lancei a Tanto Faz E eu posso dar um spoiler Da terceira aí Que é de dezembro A gente gosta muito disso Quando o cara vem aqui Toca uma coisa Que não tocou em lugar nenhum ainda E sabe qual é a pira? Ontem, hoje de madrugada Viram o meu story lá Já tava nas guias do ano que vem Só pirava Bora Essa música é Cortezinha aí Pra mandar pro arroba Boa, boa Quer dizer Que não foi o suficiente Tudo que a gente sente Não valeu Pra você Quer saber Acho que foi melhor assim Eu vou seguir em frente Eu vou cuidar de mim É o fim Não quero mais lidar com indiferença Eu sei, sou bem melhor que você pensa Se quer ficar, então entra na dança Se liga, a gente não é mais criança Voltar pro fim da fila Que pra mim já deu Agora, baba, baby Criança cresceu Não vou correr atrás Porque eu sou mais eu Loucura isso De ficar correndo atrás Eu vou embora Se pra você Tanto faz Tanto faz Loucura isso De ficar correndo atrás Eu vou embora Se pra você Tanto faz Eu vou embora Se pra você Tanto faz Boa, irmão Valeu Viu? Música é treino, é isso aí? Treinou bastante Treinou bastante Tá aí afinado Daquele jeito, né? Depois a gente vai precisar aqui do Bruto Pra dar uma afinada na voz Não, ouça Mas aí é o seguinte, cara E essas músicas agora Que tu tá trampando São composições próprias? Não Não A gente tem um rolê No Vamos falar de show business agora A gente tem um rolê que já rola Rolê que rola Tem uma parada que acontece no sertanejo Pelo menos há uns 10 anos já Que é o seguinte A gente tem compositores, cara Especializados nisso De noite, velho De noite E esses caras, mano Se juntam aí Em casa mesmo Fazendo moda Sobre tal assunto Tal assunto Cara, esses caras espalham Pelo Brasil inteiro Então, tipo assim A diferença de uma música Que tu recebe de um compositor E uma que tu tenta fazer Obviamente Tem caras aí Que são muito bons Compondo e cantando Negável Mas é uma minoria Entendeu? Então Quando tu recebe a composição De um cara que Mano Parou pra fazer aquilo E tinha essa Aquele tema É bizarro, velho O tanto Tanto de composição Que eu recebo Assim Se eu mostrar meu WhatsApp Pra vocês aqui Colocar compositor É muita coisa E muita coisa boa Então, tipo Tem o lance do nível, né? Vou mostrar aí pra vocês Os caras vão mandando Aqui a gente tá negociando Vai mandando Vai mandando composição Aí pro cara Sobre Muito assunto Sim Várias coisas Sim Então aqui é um deles, né? Então tem um contato De compositores Todo o Brasil E essas composições A liberação Vai de mil reais A quinze mil Com a dupla A gente gravou uma música Que a liberação Foi sete mil reais Só a liberação Só o poder de gravar a música Ter ela por um ano Mas antes de ser só o Samuel Você era uma dupla É, eu tinha a dupla com o Jair, né? O Jair e o Júnior A gente criou um projeto O Jair trabalhava lá no estúdio Como designer e tal E a gente gostava de cantar Nas horas vagas E a gente criou um projeto Era pra ser o nome Júnior e Rafael O nome do projeto Daí a galera não topou Daí ficou o primeiro nome dele Que é Jair E o meu segundo nome Eu sou o Samuel Nonato Ficou Jair e Nonato Eu não gostava muito do nome Mas a maioria vence Então ok E a gente fez um projeto Pra ser diferente de tudo A gente não queria nem tocar por aí Era pra ser um projeto Totalmente focado na internet Mas a gente acabou Ah, vamos tocar e tal E aí nesse projeto A gente tinha investidores Ele tava rolando super legal A gente deu uns aulas em Goiânia Também aprendeu pra caramba Tá ligado? Sim A gente começou em janeiro de 2020 E o projeto acabou em Junho desse ano Dois anos e meio? Dois anos e meio de projeto Com mais de um milhão e meio De views no YouTube Mais de 10 mil inscritos Foi bem legal Aprendi pra caramba Sim, sim Foi bem difícil no começo Assim quando eu Tive que ficar sozinho Sim Porque Jair saiu do nada Assim E aí fiquei naquela Pô Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que como é que vai ser o palco? Sim É, quando é dupla Foi um exercício mental Assim pra conseguir Quando é dupla Tu fica assim É, mano Né, Jair? Né, é Né, Jair? Eu vou já te deixar sozinha aqui E aí, cara E aí foi muito louco Porque daí Tinha a agenda fechada Tinha que cumprir Eu ia como Jair e Nonato Dava um Miguel Que ele tava doente Ah, sim E cumpri as tabelas Depois Tá doente aí? Eu não tenho que ir com o oito Viu, pessoal? Ó, tretas ao vivo, hein? É Já vou Ah, galera Pois é, Santada Tu tocou Tanto faz aí, né? Essa foi tanto faz Tanto faz, né? E como é que tá? Tá bem, né? Tá rodando legal Tá bem, tá bem Bateu 250 mil essa semana Pois é, eu vi Ó, eu já assisti várias vezes Eu já dei meu like Tudo Deixei meu comentário Deixei comentário Não é Aproveita isso, aproveita Porque é o seguinte A gente tá aqui direto, pô E o pessoal da produção de fora Ela fala Fala isso aí pra gente Pô, vocês falam com as pessoas Vão direto e tal E vocês não pedem Então é o seguinte, galera A gente tá precisando A gente é hypado A gente sabe disso Cadeira de rodas Mas ainda assim A gente precisa Que tu... Tu aí Tu desse lado aí, camaradinha Faz o que, Marinha? Curta o nosso canal Deixa o seu like Ative o sininho Compartilha com a galera Deixa um comentário A gente é muito gostoso E principalmente Do Instagram e do YouTube, galera Isso Se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal A gente precisa Ó, a gente precisa bater mil Mil inscritos Vamos lá, gente Para o YouTube começar Para o YouTube começar A dar uma grana Para a gente Entendeu? Como diz a Letícia Lá, ó Conteúdo De alto valor E de graça Para vocês, meus amigos É só você consumir Se inscreva no canal Tem duas coisas que... Mas é no nosso Se quiser se inscrever no dele Não, ele também É lá no Que Confusão Mas no Que Confusão A gente precisa Eu vou apoiar hoje O Que Confusão Para a galera que não sabe A galera pensa que é assim, né Lançou um canal no YouTube E está ganhando dinheiro Mano, tem um monte de regrinha Um monte de regrinha Principalmente o lance Das horas assistidas, né Aquilo ali dá uma canseira Dá Por isso aí, pessoal Você precisa compartilhar Levar para o próximo É ali, mas assim, ó Tipo, a gente até Bem nessa parada Assim, das horas A galera que assiste, assiste Vai lá e assiste Pode me falar abertamente Quantas horas tem? Não Não pode? Não pode Porque eu não sei Quem controla isso aí É o nosso produtor Que controla isso O produtor Pô, aí é foda A gente tem até produtor Ah, viu? Os caras tão chiques Tu não vai te inscrever No podcast Gente, é uma coisa de qualidade Porra, qualidade E, como diz a Letícia De graça Mas sabe o que acontece, cara? Às vezes a galera Não é por mal Ah, o cara não escreve Não, cara A gente também não fala A gente não se inscreve No canal de ninguém Não, mas a gente Agora vai fazer um corte E vamos deixar fixado lá No Instagram Pra galera Sai do Instagram Vai lá e se inscreve No nosso canal Exatamente Mas como o nosso tempo Também tá ficando curto agora Vamos tocar outra música Que tá bombando Vamos Bombando em todas as rádios E na internet No YouTube Valeu Entendeu? O Cauê tá ali pensando assim Essa aqui é pro verão, hein? Tô atrasado E ainda tá aí Querendo gravar 5 horas No meu escuro Isso aqui é verão de Floripa, hein? Bora! Eu ando negando os fatos Achando que é só boato Mas meu coração caiu de novo Esborrachado Só que não foi nenhum buraco Você chegou, tomou de assalto Vou invadindo o meu espaço Vai dizer Que isso não é amor Se já sofreu Só de tá com você Minha cabeça nega Que o peito aceitou Vai dizer Que isso não é amor Se já sofreu Só de tá com você Minha cabeça nega Que o peito aceitou Boa! Vou mandar o bruto pra ti depois Faz o cortezinho bonito E já lança lá legal, né? Vou lançar Vou lançar, vou lançar Essa aí a gente lança Em meados de dezembro Mas a gente quer ouvir mais um pouco Vamos ouvir mais um pouquinho Da outra Da outra que já tá rodando Ah, perfil fake? Toca, toca Isso Então aproveita Escografia, escografia Eu vou dizer sempre Eu vou contar Faz vídeo Aproveita pra explorar No teu Instagram Vários cortes Deixa eu contar Conta o que? Deixa eu contar Conta Que foi o maior Maior o que? Conta, pode contar Puxa saco Não, não, não O Gustavo ainda não é nem famoso Mas o que esse guri tem De perfil fake Incomodando ele Olha Meu Deus Aconteceu comigo, tá? Aconteceu Quando eu separei Três perfis fake Tinha até hater Da dupla Bizarro Do nada A pessoa para a vida dela Fazer um perfil fake Né? Com eu Não faz sentido Que confusão Meu Deus Alô, perfis fake Essa aqui vai ser pra vocês Pra vocês agora, hein? Já tá de novo o namorado Como é que eu sei se lá no seu perfil tô bloqueado? Eu fiz um perfil fake pra saber quem é esse cara Que em pouco tempo fez cê me esquecer O sorriso da foto é o mesmo Que cê dava alguns meses atrás O que muda é só companhia Antes era eu Agora não é mais Que dó eu tenho aí desse rapaz Pra todos os perfis fake no Brasil E vai iludindo ele Vai ser o próximo a usar um perfil fake Pra stalkear seu relacionamento novo Já pega mais um povo Ele é só mais um peixe na sua rede E vai iludindo ele Vai ser o próximo a usar um perfil fake Pra stalkear seu relacionamento novo Já pega mais um povo Ele é só mais um peixe na sua rede Boa Aí, galera Não sei por que ele fez uma música pra vocês, ô Duper É Fica à vontade Quando vocês estão stalkeando nós Que confusão tá faturando É isso aí Estamos no momento Bom, moleque Bom demais, bom demais Eu quero marcar o próximo Não, vai Então é o seguinte Cara, tem muita história pra contar Tem muita música Tem muita coisa que a gente podia contar aqui Mas também a gente vai gastar muito a tua imagem agora E é bom te receber depois Depois novamente A gente tem história de produção Tem muita Cara, assim As pessoas falam muito bem de ti Muito bem do teu trampo Cara, me manda Porque ninguém fala Manda que ele tem que mandar a água Não, é sério As pessoas falam muito bem, cara De ti É papo sério Obrigado, obrigado Muito bem do teu trampo Eu, pô Morei um tempo do teu lado ali Tu sempre foi um cara Gente boa demais Acessível Humilde demais Obrigado E sim, ó Que esse um milhão chegue o quanto antes Se não chegar também Tu é um vencedor Amém Tu é um cara bacana demais Gente fina pra caralho Mesmo assim Obrigado, irmão Cara, que Se eu desejo pra ti As melhores coisas Se eu desejo tudo de bom pra ti E vai virar, mano Já tá virando Já tá acontecendo Já tá chegando Ninguém nunca falou Tanta coisa bonita pra mim Aqui o que confusão é assim Que confusão Cara, obrigado, tá Tu sabe que é É recíproco assim, cara Eu gosto muito de ti Sempre me tratou muito bem Tu também, né Mentira Tu nunca olhou pra minha cara É, eu nem te conheço Galera Vocês são fodas de verdade Só o começo, né Do que confusão E eu quero voltar aqui Pra gente só falar a besteira Vamos sim Enquanto eu tiver O nosso um milhão Cara, não, é legal, cara Porque assim, tipo Tu consegue contar a tua história De uma forma leve Leve Não ficar muito De volta pra minha terra Foi uma história bacana Não, a gente vai te trazer de volta Assim que tiver com o livro pronto Vamos estrear No que confusão Daqui a uns 10 anos, então Nossa Não, por mais que a gente A gente tá na nossa luta No começo também Na batalha, cara Mas eu fico muito feliz Mesmo assim De abrir espaço Pra galera que tem Essa história de luta Essa história, sabe Porra, de viradas E tentando vencer na vida Eu fico muito feliz Porque é muito próximo Da nossa história também Sim, é verdade E isso é legal Abrir pros nossos Assim, não que outros Não sejam dos nossos Não é isso, assim Aqui a gente fala com todo mundo Mas isso, cara Pra mim é muito gratificante Pra mim é da hora Mesmo falar com o pessoal Assim, dos nossos Eu curto muito isso Todo mundo correndo junto, né, cara Sim, todo mundo aí Se ajudando Bom demais Irmão, obrigado pela oportunidade Se tu quiseres deixar um recado Tá ali a câmera Fica à vontade Fala o que tu quiser Fica à vontade Dona Belinha, né Ai, Nonato Brincadeira, gente Esses caras aqui São Sem palavras A gente já falou até Sete horas aí seguidas Se inscrevam No canal aqui embaixo Deixa o like Comentem Manda aí pra família toda Que toda semana Tem conteúdo aqui Semana e cortezinhos Lá no Instagram São os melhores E no TikTok, galera No TikTok também Tic-teco, hein Eu tô muito tic-toker É? Tô mesmo E me desligam também Arroba Samuel Nonato E o nosso canal no YouTube Eu deixei no canal do estúdio Estúdio 74 Musical O melhor estúdio Da nossa rua É isso aí Lá da rua Ninguém produz melhor que nós Ninguém Na nossa rua Ninguém Não tem igual Só dá a nós Alô, Nelson É nós Boa, irmão Mariazinha Gutão Coisa linda, hein Chegamos Cara, que espaço maravilhoso, né Top Aqui, o que confusão? Nômade Nômade A gente um dia tá ali Tá no outro E é isso aí É isso aí Cara, mas assim Queria agradecer também muito aí O Cauê Da Caut Por receber a gente Muito obrigada Por receber a gente aqui Cara, que legal Que bacana A gente foi muito bem recebido Demais Teve um dia que eu venho Que falar com ele Fiquei conversando Quatro horas Normal, né E eu fiquei aqui Bastando E cara Me diverti Como sempre Gosto de fazer isso A gente se diverte É isso aí, né Sempre E é isso aí O que confusão é isso O que confusão é isso Então, ó Mais uma vez Só pra reforçar, galera Só pra lembrar Vai lá Deixe sua curtida Compartilhe com a galera Siga a gente no Instagram Que Confusão Podcast TikTok Deixe um comentário Ative o sininho Fala que eu sou lindo Qualquer coisa do tipo Não sei Mas só fala lá Só leva Só leva, galera Então vai A gente precisa Ajuda a gente É isso aí E o mais importante Pra esse momento Por favor, galera Nesse podcast Raipado Se inscreve no canal E eu venho De graça De graça Conteúdo De graça Conteúdo de alto valor De graça Mariazinha, mais uma Mais uma, meu amigo Tamo junto É nosso Vamos gravar É isso aí, galera Forte abraço Segue a gente que tem mais Tchau Não saiu de novo Segue a gente que tem mais Tchau